MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, trouxemos essas belas miniaturas para vocês Agrícolas, né? Agrícolas eu nem digo, mas maquinários Nunca trouxe esse tipo de miniatura no canal Né? Dessa escala 1x50, assim, é um privilégio E graças, né? A ajuda de vocês aí, dando like, o canal crescendo Ao Brunão, né? Afinal, essa parceria de mostrar as miniaturas Então isso é muito legal, tá galera? Graças aí, toda essa junção Aí a gente tá tendo essa oportunidade De tá vendo coisas legais no canal Pra quem é antigo no canal, sabe o que eu sempre falei Ajuda, dá o like Compartilha Que a gente vai trazer coisas bacanas pro canal Tá aí, ó Promessa é dívida Cada vez miniaturas diferenciadas E melhores para vocês Da escala 1x50 Olha só que bacana, galera E elas são da loja Puro Hobby Tá tudo aí na descrição Aí abaixo, ó Aí abaixo do vídeo Todas as informações Da loja, tá? WhatsApp Sites Instagram Então, gostou dessas belas Esses belos maquinários, né? Essas belas miniaturas É só Entrar em contato Pegar aí abaixo do vídeo Na descrição E entrar em contato com a loja Tá, galera? Elas estão saindo, tá? O mesmo valor R$155,00 Cada uma, tá? R$155,00 E tem uma bela promoção, tá, galera? Na loja lá Um bônus aí Pra quem é do canal Minis.car O Brunão tá fazendo um desconto de 10% Olha só que bacana Isso no Pix, tá? Quem for no Pix aí Ganha 10% É... Pra tá adquirindo essas belas miniaturas Tá bom? No Pix 10% Não esqueça E no cartão 5% E até acho que 4 vezes Sem juros Ou 5 vezes Eu não lembro agora Mas aí vocês se informam direitinho Com ele lá, tá? Bora lá Pra esse vídeo Que tá muito legal Fiquem com o vídeo Fui! Rapaziada Olha que bela miniatura É do Volvo, né? E ela... Eu não sei se eu falei pra vocês Mas ela é da Burago Tanto essa Quanto aqui a... A escavadeira, né? A escavadeira O... Não sei... Não lembro agora o nome O extrator Esse tratorzão aqui São ambos da Burago Muito bem feita, galera Olha só que legal Olha só que legal Olha só que legal Aqui ela... Ela vascula, né? Olha Que bacana Eita! Aqui as molecada Vai ficar doida Olha só Rapaziada Vai ficar doida Por... Por essa miniatura aqui E ela é articulada, né? Olha que legal Ela é bem articulada Ó, tem aqui, ó Olha lá Falando sobre a marca Ah, a escala aí Tá escrito 1 por 50 Mas aqui tá 1 por 53, ó Olha só que legal Volvo A25G Durango Muito bacana, ó Aqui tá a escala 1 por 53 Olha que legal Mas na caixa Tá escrito 1 por 50 Vou mostrar pra vocês Pra vocês não tá falando Que eu tô mentindo, ó Ó, vou provar pra vocês Olha aqui, ó Ó Não é 1 por 50, ó Tá aqui na caixa, ó Ó, 1 por 50 Deixa eu fechá-la aqui, ó Olha lá, ó Dá Burago Ó, aqui é o preço 155 E tá aqui, ó E tá aqui, ó Olha lá Escala 1 por 50 Pra vocês Veram que eu não tô mentindo E ali tá escrito 1 por 53, né? Vai entender Vai entender Olha só esse tratorzinho também, ó Articulado também, ó Ó Olha que bacana Você abaixa aqui, ó Aqui é de ferro, tá galera, ó Isso aqui é tudo ferro E aqui é plástico Caçamba é plástico E aqui é ferro, tá? E aqui também é ferro, ó Tudo isso aqui é ferro Aqui é plástico E aqui é plástico, tá? Olha que bacana, ó Ó Ó, você consegue mexer, ó Ó Olha Olha que legal Ó Muito bacana, né pessoal? Olha Olha os pistões funcionando Que legal Ó Muito top, né pessoal? Vou dar um abração Pro meu amigo Que gosta muito Desses trator Desses maquinários Que vive perguntando No canal Pô, Leandro Você não tem As miniaturas lá De trator De caminhão De maquinária Então, voltamos para o canal Que é o meu amigo Fernando Olha aí, Fernandão Pra você, ó Homenagem Essas belas Miniaturas, ó Olha que legal Muito top Homenagem a você aí, Fernandão Gosta bastante Esse tipo de miniatura Olha o farol Que legal, galera Né, ó Escapamento Muito bem feita Pessoal Muito bem feita Mesmo Ó Aqui o limpador De para-brisa Vocês conseguem ver Aí, olha que bacana Muito bonita, né Um belo trator Esse aqui também, ó Olha lá Para-brisa Esse aqui tá parecendo Que esse caminhão De minério, né Pelo tamanho Da roda Tudo Parece que esse caminhãozão De minério É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Né Vamos montar aqui O cenário Aqui, ó Brincar um pouquinho Lembrar da infância Ó Ó E coloca aqui Assim, ó Olha lá É, rapaziada Não é fraco não O negócio, hein Olha lá Ai, ai, ai Canal Minus.car Também é brinquedo Ai, ai, ai Muito legal, né Pessoal Vixe, isso aqui Quando a gente era criança Ficava doido, né Colocar terra Colocar na, né Na areia Na terra Tá brincando assim Muito legal, né Muito bacana Fala a verdade É isso aí, galera Fica com Deus Abração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Fui